Você conhece a carreira de árbitro? Será que você sabe que a remuneração fica em média em 20 mil reais? Ficou interessado? Quer entender mais? Fique com a gente que nós vamos te explicar. Fala galera, beleza? Time Saraiva Jornal, eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para falar da carreira de árbitro. Já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá, quem é o árbitro? Ah, o árbitro de futebol. Não, não é isso, mas a função é parecida. A função é de julgamento, é uma pessoa eleita pelas partes da relação que vai julgar, vai dar uma decisão do que deve ser feito em um determinado caso. Sérgio, mas isso não é um juiz? Então, o juiz é um concursado que tem essa função em casos judiciais. Já o árbitro é uma condição temporária, ou seja, ele é eleito pelas partes naquele caso concreto e ele exerce a função. Isso na prática quer dizer que ele não recebe um salário mensal para fazer isso. Não, ele vai receber de acordo com os casos em que ele atuar. Beleza, então se não é um profissional que tem um cargo no judiciário, no ministério público, na defensoria, como funciona? Ora, funciona, a pessoa é eleita e vai ajudar naquele caso, vai julgar aquele caso, em outro caso, e dessa forma compõe a remuneração deste profissional. Este profissional está vinculado normalmente a câmaras de arbitragem e mediação. Então são ali institutos que têm alguns profissionais como árbitros que vão ali ceder o seu tempo e vão atuar como ali os juízes da causa, tudo bem? O que eu preciso para ser um árbitro, então? Já que eu não preciso prestar concurso, então eu posso simplesmente colocar no meu Instagram. Sou árbitro, podem me contratar e me pagar 20 mil reais? Não, não é bem assim que funciona. Veja, em termos de requisitos formais, basta ser capaz, maior de idade, normal até aqui, tudo bem. Porém, a especialidade é o grande ponto. Um árbitro é um grande especialista de uma matéria. Então, por exemplo, em um caso envolvendo tecnologia, às vezes as empresas, por exemplo, não querem levar ao judiciário porque o juiz não tem um domínio técnico de tecnologia e a decisão pode não ser a melhor. E aí o que eles fazem? Beleza, vamos procurar alguém que é especialista na disciplina para nos ajudar e dar uma decisão coerente, sensata e tecnicamente da melhor forma possível. Claro, pessoal, quando nós falamos disso, estamos falando aí de uma relação de confiança. Como é que a parte escolhe alguém e fala, beleza, eu vou realmente autorizar que você decida o que é melhor fazer? Claro que aí é um combinado entre as partes e a lei de arbitragem já prevê isso. As partes chegam em um consenso. Se tiver problema nessa relação, nós levamos para um árbitro e não para o judiciário. Então é importante aí também as partes concordarem para que isso seja possível. Por que eu disse que a remuneração gira em torno de 20 mil reais? Normalmente ela vai ter ali uma correspondência com o valor da causa, o valor do conflito. E aí o árbitro vai ganhar uma porcentagem. A indicação, a base diz que o mínimo que um árbitro deveria cobrar seria 20 mil reais. Mas veja, é necessário uma grande especialidade para ser um bom árbitro e, claro, ser procurado pelas partes. Veja, não é necessário formação em direito, até porque se é uma questão técnica, o direito pode não fazer tanto sentido a depender do tema. Quando nós falamos de arbitragem, é necessário lembrar que se trata de direitos patrimoniais disponíveis. Sérgio, eu não lembro o que é isso. Calma, vamos lá. Direitos patrimoniais aí já quer dizer que são direitos possíveis de flexibilização, negociação, não são direitos aí travados, que realmente precisa ser daquela forma. Por isso disponíveis, que as partes possam realmente chegar a um acordo. Então é importante lembrar disso. E veja, além da lei de arbitragem, nós temos também o novo CPC, o CPC de 2015, que reforçou a ideia de mediação, conciliação, ou seja, a resolução dos conflitos, de uma forma negociada, fora do judiciário. Então, por isso, a arbitragem também ganhou força. E, claro, se você se interessou pelo assunto, quer saber mais, nós temos indicações de livros interessantes para vocês. Manual de arbitragem e mediação do professor Luiz Fernando Duvalli e também o Manual de mediação e arbitragem do professor Humberto Dalla e do professor Marcelo Mazola. Pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixa o seu comentário ou sugestão de qual carreira você quer que nós comentemos aqui. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.